O Fascinante Universo da Moda de Rua por Natalia Belletato Segundo Natalia Belletato, uma das características marcantes da moda de rua é a sua capacidade de mistura de peças de grife com roupas de segunda mão, criando uma estética única. Isso demonstra que a criatividade muitas vezes supera o preço das roupas, desafiando as normas tradicionais de moda que valorizam exclusivamente o luxo. Para Natalia Belletato, a diversidade é uma característica intrínseca da moda de rua, pois não se limita a um único estilo ou padrão. Pessoas de todas as idades, etnias, gêneros e origens sociais foram apresentadas para a cena da moda de rua, tornando-a inclusiva e representativa. Os festivais de música são um terreno fértil para a moda de rua, onde os participantes muitas vezes se destacam com trajes ousados e extravagantes. Esses eventos têm um papel fundamental na disseminação de tendências de moda alternativas e na criação de novas subculturas. O desempenho da internet teve um papel crucial na popularização da moda de rua, permitindo que as pessoas compartilhassem suas criações e influenciassem outras pessoas ao redor do mundo. Conforme expõe Natalia Belletato, as redes sociais se tornaram uma plataforma importante para a comunidade da moda de rua, conectando entusiastas e tornando o movimento mais acessível. Natalia Belletato informa que a reciclagem e a sustentabilidade estão se tornando cada vez mais relevantes na moda de rua. Muitos adeptos desse estilo estão optando por roupas de segunda mão e adotando práticas mais conscientes em relação ao meio ambiente, promovendo a ideia de que a moda pode ser estilosa e ecologicamente responsável. A moda de rua é um reflexo da sociedade em constante mudança, respondendo às tendências culturais, políticas e sociais do momento. Ela pode ser uma forma de protesto silenciosa ou uma declaração ousada, muitas vezes abordando questões como igualdade de gênero, diversidade, inclusão e justiça social. É uma linguagem visual que permite que as pessoas expressem suas opiniões e identidades de maneira poderosa, e muitos designers de moda renomados buscam inspiração na moda de rua para suas coleções.